Santo do dia 28 de setembro São Venceslau, o príncipe santo São Venceslau, governou com justiça e conquistou o coração do povo. O santo que nos ensina, com sua opção pelo reino de Deus, e de vida constante na luta para a santidade, é o príncipe Venceslau. Sua história, se entrelaça com a vida e fé da família real, nasceu em 907. Seu pai Vratislau, era duque da Boêmia. O pai e sua avó, eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã, ambiciosa e inimiga da religião. São Venceslau foi educado pela avó Ludmila, por isso cresceu religioso, e muito caridoso para com os pobres, enquanto seu irmão, educado pela mãe Boleslau, tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai, e pouca idade do santo herdeiro, a mãe má-intencionada assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionaram o príncipe, para assumir o governo e com o golpe de estado, Venceslau assumiu em 925. Nos oito anos de reinado, Venceslau, honrou a fama, de o príncipe santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários, da Suabia e da Baviera. Venceslau governou com tanta justiça e brandura, que com pouco tempo, conquistou o coração do povo, que o amava, e por ele era concretamente amado, protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas, verdadeiro pai. Este homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo, a fim de introduzir todos no sistema de Deus, era de profunda vida espiritual, mas infelizmente, odiado pelo irmão Boleslau, e pela mãe, que além de matar, a piedosa sogra educadora do santo, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu o primogênito de Boleslau, São Boleslau, foi convidado para um solene banquete, onde foi pensando na reconciliação de sua família. Tendo saído para estar em oração na capela real, foi apunhalado pelo irmão, e pelos capangas dele. Antes de cair morto, São Boleslau pronunciou, em tuas mãos, ó Senhor, entregou o meu espírito. Isto ocorreu em 929. São Boleslau, rogai por nós.